Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Hoje, segunda-feira, 8 de junho. Vamos para mais uma aula de história, hein? Na aula passada, a tia enviou uma atividade para vocês, que era para fazer um desenho, hein? Vocês fizeram esse desenho? Olha que a tia está esperando, hein? A gente está esperando as imagens, tá bom? Então, vamos lá fazer e mandar para a tia, tá certo? E hoje, vamos continuar as nossas aulas falando sobre o funcionamento dos espaços urbanos. Vamos lá falar mais um pouquinho? Então, vamos lá começar, tá? Como vocês sabem, a grande parte dos espaços públicos é administrada pela prefeitura, tá? Então, cada município tem a sua prefeitura e a prefeitura, ela administra esses espaços públicos. Então, é devido o prefeito e da equipe dele garantir o bom funcionamento da cidade, para que os cidadãos vivam bem, né? Para isso, a prefeitura é responsável por certos serviços públicos. Vamos conhecer alguns, alguns desses serviços? Vamos lá. Vamos observar esta imagem. Olha só esta imagem aqui. O que é isso? Em terceiro ano, acertou quem falou uma mochila. Muito bem, aqui uma mochila, né? Uma bolsa, não é? Então, que serviço público nos lembra isso? Muito bem, acertou quem falou em escolas, né? Então, olha só, é dever da prefeitura construir e fazer a manutenção das escolas e creches municipais, tá bom? Olha só. E esta imagem? O que é que esta imagem nos lembra? Aqui eu tenho, ó, um poste, ó, com energia, não é? Então, qual seria o próximo dever? Cuidar da iluminação pública. Então, mais um dever para a prefeitura, certo? E agora, esta imagem aqui, o que é que ela lembra? Tchan, 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 tchan. Uh, deixa eu colocar assim, não é? Olha só. Uh, deixa eu colocar, deixa eu virar. Pronto. O que é que ela nos lembra? Esta imagem, né? Aqui, de uma árvore, vou ver aqui, ó, um pequeno, uma pequena porção de água. Acertou quem falou parque. Então, é dever da prefeitura fazer o quê? Cuidar de áreas verdes, praças, parques e jardins. E esta outra imagem, lembra o quê? Uma torneira, hum? Ó, aqui, ó, saindo água, aberta. Hum, o que que ela nos lembra, hein, terceiro ano? Acertou quem falou água encanada. Então, é dever da prefeitura realizar obras de saneamento básico, como disponibilizar água encanada e rede de esgoto. E esta outra imagem, nos lembra o quê? Acertou quem falou coleta de lixo. Então, é dever da prefeitura realizar a coleta de lixo e cuidar da limpeza de ruas e calçadas. E esta próxima imagem, olha só aqui, o que que lembra? Hum? Ruas, né, aqui, olha. Ruas, é, com asfalto, pavimentada, hein? Então, olha só, é dever da prefeitura cuidar da pavimentação de ruas, calçadas e ciclovias. E a próxima, tchan, 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 tchan. Olha só aqui, ó, um ônibus, não é verdade? Olha só aqui, um ônibus. Então, qual é o dever da prefeitura? Cuidar do transporte público e da sinalização de trânsito. Muito bem. E esta última imagem, nos lembra o quê? Acertou quem falou hospital. Então, é dever da prefeitura construir hospitais municipais e postos de saúde. E fazer a manutenção desses espaços. Então, olha só, quantos espaços públicos, né, são responsáveis, né, é responsabilidade da prefeitura, hein? Então, os espaços e os serviços públicos, eles são mantidos pelos impostos pagos pelos cidadãos. Vocês sabiam? Isso! Então, a prefeitura, ela deve ampliar esses recursos da melhor forma para atender as necessidades básicas da população, tá? Então, é através dos nossos impostos que nós pagamos, tá bom? Porque todas as vezes que nós compramos algo, nós estamos ali, ó, pagando impostos, tá? Então, ali, aquele valor daquele produto tem os impostos. Então, com esse dinheiro é feito, tá? É melhorias para a gente, tá bom? Então, com esse dinheiro é feito tudo isso, tá certo? Agora, vocês já pararam para pensar como era antigamente o serviço de iluminação pública? Vocês viram energia elétrica? E antes da energia elétrica, como era feita? Como as pessoas sobreviviam? Vamos conhecer um pouquinho? Então, olha só, observem esta imagem aqui, tá? Observem esta imagem. Ó, a iluminação pública, ela é muito importante, tá? Para que as pessoas se desloquem pelos espaços públicos com mais facilidade e segurança. Vocês já pararam para pensar se não existisse a energia elétrica? Se não existisse a iluminação pública? Então, atualmente, essa iluminação, ela é elétrica, mas nem sempre foi assim, tá? Há 250 anos, não existia iluminação pública. Posteriormente, quando esse tipo de serviço surgiu, as ruas eram iluminadas por lamparinas à base de óleo e mais tarde por lampiões a gás, tá? Então, a primeira cidade brasileira a ter luz elétrica nas ruas foi Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 1883, tá? Então, olha como era difícil a vida naquela época sem a eletricidade, sem a energia elétrica. Olha como era a iluminação pública. Então, esse serviço público, ele é muito importante. Agora, olhem só esse outro serviço público aqui. É difícil reconhecer, não é? Mas isso aqui era a forma como era a água antigamente, como a água era distribuída na casa das pessoas. Então, o abastecimento de água de antigamente era completamente diferente do abastecimento de água hoje, tá? Então, esse serviço público também, ele é super importante, tá? Se, na atualidade, muitas pessoas recebem água tratada, não é em casa. Antigamente, ó, não havia essa facilidade. As pessoas precisavam coletar água em fontes e chafarezes espalhados nas cidades e carregavam o que recolhiam em barris apoiados na cabeça. Olha como antigamente era feito o abastecimento de água. Então, hoje em dia, está muito fácil, né? Você abre a torneira e tem água na sua casa. Isso na maioria das residências. Mas nós sabemos que existem locais que essa água ainda não chegou. Então, esse serviço público, ele é muito importante. Então, gente, cuidar dos espaços da cidade é um dever de todos nós, tá? A prefeitura, ela é responsável por manter os espaços públicos funcionando adequadamente. Contudo, toda a população também é responsável por cuidar desses espaços. Para que todas as pessoas possam utilizá-los, esses locais devem ser preservados, tá? Então, preservar os espaços urbanos significa, por exemplo, não jogar lixo no chão, não estragar móveis da escola e de outros espaços, não pichar muros, não arrancar mudas de árvores ou plantas de canteiros e de praças, entre várias outras atividades. Então, a prefeitura faz a parte dela, mas nós também temos que fazer a nossa, tá certo? Entendido? Ok, muito bem. Então, em casa, vocês vão fazer duas páginas que a tia vai colocar lá na plataforma para vocês exercitarem um pouquinho sobre esse conteúdo que nós acabamos de estudar, tá ok? Tudo bem? Então, ó, continue estudando, fazendo as atividades, mandem as imagens para a tia, tá bom? Que a Gerda só, ficando muito feliz com todas as atividades enviadas por vocês, tá bom? Então, ó, beijos, muitos beijos e até a próxima atividade.